Dizer verdade, explica é verdade. Ele canta que se desunha, canta que se desunha. Tem pilhas que nunca mais acabam, já o estou a repetir. Não acabam, não acabam. Não acabam mesmo. É de género. Está toda a gente no camarilho antes de entrarmos. Toda a gente assim. E o Garcia anda assim. O Garcia anda assim, vou lá com o outro. E nós Garcia para lá só um bocadinho. Bem, nós vamos cantar agora um tema que se chama... O Pata falou. Meu nome da Pxerves Duker. O Garcia é lindo. Mas tem um bom nome. Então, eu não tenho muito desse lugar. Nunca, nunca mais chega a noite. Nunca te confunde as coisas. O que é isso? 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 Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o que eu quero dizer Carlos quando vem com conversas sérias para o meu lado Bem, olha Eu queria que tu cantasses comigo Essa que é boas Vais bem, mas não me diz Está bem pequeno Misture É que tu cant丈 immune consigo E ai tidak EstNet a CIDADE NO BRASIL Não é que não Pedes a CIDADE NO BRASIL É o que a CIDADE NO BRASIL Uma BGUS O que a CIDADE NO BRASIL O Lo myös a DRAing É o! Não ray, não aperto Est circonda Não COMPAcer O super é o seu O 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 Tchau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Obrigada.